Denúncia de populares que excele Honda Fit da cor preta Atenção, polícia! Polícia, veículo, enverte com a mão na cabeça! Abre a porta de trás, gente! Conhe a mão na cabeça, vem pra trás! Vira o posto pra mim! Tiago, tudo certo? Obrigado pela aposta e pela aposta e pela aposta do senhor! Obrigado! Atenção, polícia! Atenção, polícia! Atenção, polícia! Atenção, polícia! 066, o senhor está preso com o pneu grandeza ao volante! O que é, o senhor está preso com o pneu grandeza ao volante? R notor do motor do Smokey示 HappenCastee — Tchau.